Alô galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil que nos acompanha sempre pelas redes sociais. Sabadaço, tradicionalmente, está acompanhando o mestre de Má Pereira para mandar mais uma super dica. Vamos falar sobre prerrogativas. Lembrando, hoje o colégio está tendo de concurso, aliás, sempre, mas hoje em especial. Temos um aluno aqui, top sucesso. Também o legislação de zero, professor de Má Pereira, lotação. E amanhã, né prof, vagas já estão esgotadas. Turma 3. Terceira turma esgotadas. Infelizmente, agora você tem que aguardar para a quarta turma, você que não conseguiu a efetuação matrícula. Prof, vamos falar sobre prerrogativa. O governador anunciou que provavelmente sairia esta ditada tão gloriosa, sonhada PM, agora em março de 2019. Mas é bom esperar pela realidade, né prof? Mas tem que se preparar antes. Vem para o Tiro Adentes, que aqui você prepara com qualidade e com os melhores. Com vocês, prof João Apeira. Olá pessoal, satisfação de estar com vocês aqui para uma dica sobre prerrogativas dos militares, artigo 69 do Estatuto. Então, falou de prerrogativas, o que você vai lembrar para a sua prova? Prerrogativa tem a ver com o quê? Tem a ver com privilégios, vantagens, direitos dos militares inerentes ao cargo que eles ocupam na corporação. Para efeito de prova, a gente tem que levar o que está escrito na lei. A gente não pode levar o que acontece no dia a dia na corporação. Não cai na prova o dia a dia. O que cai na prova é o que está escrito. Então, se vier na prova uma questão falando de prerrogativas, você tem que lembrar que constitui prerrogativa dos militares o uso de títulos, de uniformes, distintivos, divisas, emblemas, agildas e peças complementares de acordo com o grau hierárquico do militar. A primeira prerrogativa está descrita no inciso 1, no 69. O uso de títulos, uniformes, distintivos, emblemas, enfim. Segunda prerrogativa, olha só, as honras, os tratamentos e os sinais de respeito. Prerrogativa dos militares. Terceira prerrogativa dos militares, artigo 69. Olha só, o militar somente pode cumprir pena de prisão ou detenção em uma unidade, em uma organização da corporação. Aqui pertence, e tem mais, o comandante lá do quartel onde o militar vai ficar preso tem que possuir precedência hierárquica sobre o militar. E por último, a quarta prerrogativa dos militares. Ele tem que ser julgado por um fórum especial no caso aí de crimes militares, beleza? Então vamos lá, prerrogativas, o uso de títulos, uniformes, distintivos, de acordo com o grau hierárquico. A segunda, as honras, os tratamentos e os sinais de respeito. A terceira, cumprir a pena de prisão somente em uma organização da corporação que pertence. E a quarta, quarta prerrogativa, o militar estadual de acordo com o artigo 69. Olha só, os nossos colegas que chegaram aqui para conversarem conosco aqui. Então, prerrogativa, artigo 69, inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. A quarta, o militar, ele tem que ser julgado por um fórum civil, perdão, por um fórum especial no caso de crimes militares estaduais. Rapidamente, eu quero fazer um convite especial para você, para participar conosco no próximo sábado, dia 16 de fevereiro, que o nosso super aulão será realizado na quadra do Colégio Gerardente Centro, um grande encontro com as feras da legislação militar aqui no Estado. Professor Gilmar, professor Capitão Wagner, professor Marcos Moraes e Wagner Loco, estarão aí nesse super time para passar para você o que há de mais importante aí da legislação militar estadual. O ingresso é apenas R$ 20,00. Ok? Ok? Tranquilo? Lembrando que hoje faltou mais de 100 pessoas que não participaram. Muito bem. Então, lembrando aqui a nossa produção, né, Chão? A produção, como sempre, chegando aqui, a casa caiu. A produção está pedindo para a gente lembrar que hoje o nosso colégio está super lotado. Muita gente, infelizmente, teve que retornar porque esgotaram-se completamente aí o nosso ingresso. Mais de 100 pessoas voltaram. E aí fica a sugestão para que você possa adquirir logo o ingresso para participar do nosso evento. E aí, aqueles que querem adquirir o nosso material, estudo dirigido, apostila comentada, esquematizada, muito massa, o material completasso de teoria e ainda uma apostila de mil e uma questões, todas estão disponíveis na cantina do Colégio Tiradentes. Show! Próximo sábado eu vou lançar uma apostila com 300 exercícios, show, da controladoria geral de disciplina com as questões da sua prova. Sobre o edital em março, eu acredito muito, e esse edital vai demorar um pouquinho mais, mas isso aí, olha só que notícia maravilhosa para você começar a estudar agora, para entrar aí no time dos que serão aprovados aí no próximo concurso. E lógico, você tem que se preparar conosco aqui no Colégio Tiradentes Concurso, beleza? Geração Concurseira, Colégio Tiradentes Concurso, professor Gilmar Pereira, e a coordenação aqui, a casa caiu, antenados 24 horas em Tiradentes. Grandes conquistas começam aqui. Valeu, tchau, tchau, galerinha!